Seja muito bem-vindo ao canal da Rá, a Rá por uma casa sou eu e hoje o nosso vídeo é um vídeo diferente, hoje eu vou acampar e vou levar vocês junto comigo para vocês conhecerem o lugar, os lookinhos e se apresente, Elô, quem é você? Sou a Elôida. O que você é minha? Sou sua filha. É, hoje eu vou levar minha filha acampar num lugar super legal aqui pertinho de Curitiba, dá 50km de Curitiba e vocês vão junto com a gente, bora? Olá Carolina! Estamos indo para o acampamento. Finalmente estamos a caminho, o dia está lindíssimo, choveu ontem, a gente ficou meio preocupado se ia dar para ir ou não. Nossos amigos já chegaram aqui para buscar a gente e eu vou mostrando tudo para vocês. Manda beijo, filho! Beijo, te amo vocês! Estamos a caminho da Estância Casa na Árvore, que fica localizada a 50km de Curitiba, porém eu já moro a 20km de Curitiba, então eu já fico aí na metade do caminho, tá? É bem pertinho de Araucária. Já chegamos aqui no nosso passeio, daqui a pouco eu vou mostrar tudinho para vocês, um pequeno spoiler. Essa é a Gê do canal Jéssica Paitra, sigam ela lá que ela vai mostrar como que você come fora de casa, na viagem, no passeio. Exatamente, com equilíbrio, mas sem deixar de comer o que você gosta. Exatamente. A gente chegou aqui, daqui a pouco eu vou mostrar tudinho, né? Deixa eu só dar um spoiler. Eu e o spoiler. As crianças também estão aqui. Eu sou do canal Belô. Né? Então só tem youtubers. E a gente vai comer primeiro, depois a gente vai se instalar e eu vou mostrando tudo para vocês. Na lanchonete da estância você pode escolher ali seu prato, que varia entre R$35 e R$40 e é muito delicioso, serviu eu e a Heloísa. Vamos conhecer aqui o lugarzinho que a gente vai dormir. A gente ia acampar mesmo com barraca, porém o tempo não está dos melhores. O tempo não está dos melhores, mas a gente conseguiu uma casinha. Vou mostrar para vocês aqui a casinha, vou deixar também o preço da diária dessa casa para ficar aqui na estância Casa na Árvore e ficar nela. Vou deixar tudo aqui anexado para vocês. Bora lá conhecer? Essa é a casinha. É uma coisinha pitoresca, mas muito bonitinha. Esse deckzinho é super gostoso, a gente consegue sentar aí e ficar observando o dia. Tem um lugarzinho para fazer a fogueirinha ali à noite também, uma delícia, tá? Essa é a casinha. Ela conta com uma caminha. Embaixo ali da caminha tem umas gavetinhas para você guardar suas coisas. Conta com um ventiladorzinho, uma mesinha e duas cadeiras. Ela não tem banheiro interno, tá? Tem que subir no banheiro comunitário, que é super lindinho. Eu não vou mostrar o banheiro no vídeo porque eu não consegui filmar, mas é super lindinho, super limpinho. Eles limpam a todo momento, se preocupam em deixar sempre cheirosinho para você poder usar. Então, fica tranquilo em não ter banheiro na casinha. A casinha foi pensada para um casal, nós que improvisamos e colocamos aí cinco pessoas dentro. Mas deu tranquilo, tá, gente? Até porque a gente não ia fazer nada dentro da casa, somente dormir. Então, tá super tranquilo. Mas ir de casalzinho deve ser uma delícia. Depois eu olhei com mais calma e vi que tem até uma televisão, tá? Com Netflix. Eles estão arrumando ali para ter a conexão certinha. No dia que a gente foi, ainda não tinha, mas logo vai ter Netflix aí dentro dessa casinha. E olha como somos sortudas, né? A gente se instalou na casinha e logo após já desabou de chover. Se a gente tivesse ficado no camping com as crianças, provavelmente seria bem mais difícil o nosso passeio. Mas deu tudo certo. Bora continuar. Para não ficar só na casinha, a gente resolveu ficar na área comum e deixar as crianças brincar mesmo com a garoazinha. Estava bem calor, então elas ainda conseguiram aproveitar. Logo depois, abriu o sol novamente e, pasme, a gente conseguiu até pegar uma piscininha. As crianças entraram, né? A gente, obviamente, não conseguiu. Mas assim, se você está na estância, você pode aproveitar, sim, a piscina. Vamos lá na piscina. Já choveu. Já choveu, as crianças já ficaram desanimadas, mas agora abriu um pouquinho o tempo. Vamos lá. Tem sol o suficiente para aproveitar a piscina? Não, mas a gente, né, o curitibano, ele é assim. Está 20 graus, a gente acha que é o suficiente para botar um biquíni e entrar na piscina. Aqui tem umas churrasqueirinhas, tem umas tendinhas que eles estendem aqui para você poder usar a churrasqueira mesmo quando chove. Tem a galera que está acampando mesmo, de verdade, né? Que é o que a gente pretendia fazer, mas a chuva não nos permitiu. Graças a Deus o chalézinho estava livre. E aqui mais uma churrasqueirinha. Outra aqui. Ali tem um parquinho, um campinho de futebol. E aqui, ó, a piscina, o pessoal curtindo. E está mais ou menos o dia. Um pouco de tempo fechado, um pouco de tempo aberto. Amanhã, na hora que tiver melhorzinho, eu vou mostrar a estância inteira para vocês. Tem aqui a área do camping e tem uma cozinha comunitária que a gente pode usar. E agora a gente vai tomar um cafezinho. Ali é que está todo mundo se ajeitando. Vou mostrar o nosso cafezinho para vocês. Olha que delícia, a vista do nosso cafezinho. Minhazinha tem geladeira, fogão, pia, fogãozinho a lenha, micro-ondas. Então dá para se virar bem. Escureceu e as crianças já estavam aí animadinhas para contar histórias, para fazer fogueira, para assar marshmallow. E no escuro a estância fica ainda mais linda, porque ela é cheia de iluminação, cheia de luzinhas. É uma magia mesmo. Parece um camping americano. Eu não sei vocês, mas sempre que eu assistia o filme americano de adolescente de camping, eu tinha vontade de assar um marshmallow ali na fogueira. E graças a lugares como a Estância Casa na Árvore, a gente pode realizar esse sonho com segurança e cheio de experiências maravilhosas aí com a nossa família. Já está friozinho, já são 9 horas da noite e a gente não vai pedir janta aqui. A gente vai fazer um cup noodles. E para isso, a gente vai usar o quê? Deixa eu pegar aqui. A chaleirinha elétrica. Aí você esquenta a sua aguinha ali e consegue fazer seu cup noodles. Uma dica aí para você que vai acampar é se você vai num camping que tem energia elétrica, leve uma chaleira elétrica que vai salvar a sua vida para fazer café, miújo, macarrão. Aí você vai conseguir se virar. Enquanto as crianças brincavam, a gente ficou tomando um vinhozinho, acendemos a fogueirinha, ficamos ali perto, observando a Estância, que é a coisa mais linda. Como eu falei para vocês, parece muito um filme americano. Parece que você está vivendo um filme de camping. A gente consegue ver as luzinhas, a gente consegue ver a piscina iluminada lá no fundo. E é uma experiência muito gostosa. Eu amo, sou suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência pelo menos uma vez na vida. Olha essa lua! Hoje é o nosso segundo dia aqui na Estância e hoje eu vou conseguir mostrar a Estância Casa da Árvore todinha para vocês. Algumas partes estão ocupadas, então provavelmente eu não consegui entrar lá, mas a gente vai conseguir fazer um tour. Ontem eu não consegui fazer porque estava chovendo. Então aqui é a entradinha já da Estância. A gente tem aqui um laguinho em que o pessoal anda de caiaque e é super gostoso para aproveitar o dia. Aqui do lado a gente vai ter o trailer. O trailer está ocupado, então eu não vou conseguir mostrar bem para vocês, mas esse trailer também fica disponível para você reservar e passar o seu final de semana, os seus dias, as suas férias. Bora comigo? Vou mostrar o sujinho para vocês. Eu super quero voltar para ficar hospedada nesse trailer. Já pensou você acorda e já dá de frente com o lago ali, o solzão. Fica coisa mais linda, né? Dá para aproveitar bastante. Aí a gente consegue ver as balancinhas. Aqui do ladinho esse espacinho branco é um galinheirinho. Eu não mostrei ali, mas tem realmente galo, galinha. Bem legal, é bem uma experiência de vida no campo. Atravessando a pontezinha aqui, a gente já tem o lago bem de frente, né? Ali ficam os caiaques, os coletes, os remos e fica ali à disposição. Então, não precisa alugar, você que vai passar o dia na estância ou que vai acampar tem direito a usar, tá? Então, é só chegar lá, colocar o caiaque na água e sair usando. Aqui, ó, a gente tem ali os cavalos. Mas, para o final do vídeo, vocês vão ver que a gente até deu uma voltinha no cavalo. E indo, continuando reto aqui, temos os balancinhos. Coisa mais linda, né? Dá vontade de morar num lugar desses. Ah, detalhe, tá? A estância tem Wi-Fi. Não pega a rede de celular, mas lá na cozinha que eu mostrei para vocês, na área comunitária, pega Wi-Fi. Então, se você vai subir lá almoçar e tal, você consegue atualizar ali o seu Instagram, consegue ver as suas mensagens. Então, é um lugar para você desligar, mas você tem a possibilidade de se conectar ainda. Tá um pouquinho molhado aqui porque choveu, mas a gente já veio em dias de calor e fica bem perfeitinho o caminho. Você não precisa se preocupar. Então, se você quer conhecer a estância, se programe para vir no final de semana que tenha sol, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a trilha que leva à Casa da Árvore. Eu vou deixar uns takes da Casa da Árvore passando, a gente já ficou lá em outra vez. Porém, hoje a Casa da Árvore está ocupada, então eu não vou conseguir lá mostrar para vocês. Mas é essa trilha que leva para lá. E para ir para o lugar onde nós estamos, a gente vai voltar aqui tudo e vamos para lá. Aqui já tem um pessoal acampadinho. Ali tem um balanço bem legal para tirar foto, bem bonito. Já tem uma criancinha ali a passar do balanço. Tem um pessoal acampado aqui. Aqui a noite fica bem bonito, tem umas luzinhas. Eu deixo os takezinhos que eu filmei à noite. Ali, nesse canchinho, ficam uns passarinhos. Aqui na estância tem um monte de bicho. Tem pássaro, tem coelho, tem porco, tem cavalo. Então, você vai ter contato com a natureza, quer você queira, quer não. Ali tem mais uma leva de camping. A gente vai atravessar aqui essa pontezinha, onde passa um riozinho. O riozinho é limpo, ele só está escuro por conta da chuva. Aqui os nossos passarinhos. Olha que delícia. Está estressado, você vem aqui e senta e fica escutando eles. Mais uma trilhazinha. Novamente aqui uma pontezinha para a gente passar. Esse riozinho é bem bonitinho, bem limpinho. Só que, né, choveu, daí mexe o fundo do rio, solta o barrinho. Aqui uma partezinha de camping também bem lindo. O nosso plano era ficar aqui. Só que daí estava muita chuva, muita lama e a gente conseguiu outro lugarzinho. Mas fica lindíssimo aqui a noite iluminar. Seguimos na trilha. Temos aqui um parquinho. Aqui um parquinhozinho para as crianças. Vamos ali na toquinha dos coelhos. Aqui tem mais gente acampando. Aí depois eu mostro para lá os acampamentos. Olha, tem alguém ali atrás do balanço. Ontem, na hora que a gente chegou, estava bem vazio. Depois começou a chegar gente, chega gente, chega gente. Eu acho todo mundo querendo aproveitar, porque o lugar é muito lindo e super baratez. Depois eu deixo os valores aqui das diárias para vocês. Vamos incomodar os coelhos. Aqui tem um campinho e a gente vai atravessar. Deve estar cheio, Zoolo Amo. E aqui é a casinha dos coelhos. Vamos incomodá-los. A Jé vai abrir ali para a gente. É em temporada. Quando tem muita gente, não pode entrar aí. Agora não pode. É, eu acho que a gente não vai poder entrar. Mas aqui tem coelhinho, tem porco da Índia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Quando tem muita gente, as crianças entram e deixam os animaizinhos bem estressadinhos. Então eles fecham. Olha ali, que fofura. Oi. Tem vários, tem coelhinho, tem porquinho da Índia. Tem o horário do dia que eles vêm aqui com as crianças e entram, né? Mas hoje, vamos estar liberados para a entrada de todo mundo. Para manter a integridade dos coelhinhos. Aqui a gente tem o balanço. Quer tirar ali a amiga foto? Ah, a gente vai entrar ali para ver os porquinhos de verdade. Mais uma trilhazinha. Os caminhos são de pedrinhas. Bastante lama. Cuidado. Eu e a Jé, nós nos preparamos para vir. Aí não nos preparamos mais porque choveu um dia antes. Então arrumamos a mala no dia. Depois eu vou fazer uma mala certinha com vocês do que levar para um acampamento. Porque dessa vez a gente vacilou. Os porquinhos não estão mais aqui. Está vazio. Hum, que idosinha. Mas tem ali os cavalinhos. Voltando aqui no caminho dos porcos que não tem porco. A gente tem ali a piscina. Você pode acampar aqui, passar o dia. Você pode vir acampar aqui ou então pegar o glampo em casa da árvore. Ou você pode vir passar o dia com a família também. Tem essa possibilidade. Pode usar a piscina em todas as áreas do camping. Mãe, eu tenho uma orçada na piscina. Sério? Que medo, filha. Ui. E aqui já tem mais uma área de camping. E a gente já vai lá para a casinha que a gente está. Está gostando do nosso tour? Já se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações. Deixe seu like. E bora continuar. Como eu falei mais cedo, a gente ia ficar no camping. Porém, a gente está com as crianças. Aniversário da filha da Gé. E se a gente ficasse no camping, ia ser um pouco sofrido com elas. Então, a gente achou essa belezinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Que é uma instalação nova aqui na casa da árvore. Aqui na estância tem uma trilha chamada o Pico do Pôr do Sol. A gente foi da vez passada e é lindo. Porém, como choveu ontem, a gente não conseguiu subir porque é bem íngreme. Eu vou deixar uns takes passando aí para vocês de como é o pôr do sol lá em cima. Se você vier no dia do sol mesmo, vale super a pena aproveitar. E eu vou mostrar aqui para vocês que a gente está na metade do caminho. A gente pegou a casinha praticamente na metade do caminho da trilha, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma plantaçãozinha. Ai, para ver que eu não caia. Tem uma plantaçãozinha. E lá em cima é o Pico do Pôr do Sol. Você consegue ver o pôr do sol lindamente. Óbvio que num dia de sol, né? Então eu recomendo que você se organize bem aí para vir no final de semana que tenha sol. Se você é de outro estado, dá uma pesquisada. Recomendo que você venha quando tem sol. Você vai conseguir aproveitar bem mais. Senão fica bem cheio de lama e talvez você tenha que ficar mais presinho ali com as crianças. Se você é de outro estado e quer vir para cá, recomendo que você dê uma pesquisada aí no tempo. Então, aqui você tem em mente também que janeiro e fevereiro chove bastante por aqui. Com tenda é do lado de Curitiba. Então é praticamente a mesma coisa, tá? Mas vale muito a pena. É lindíssimo lá em cima. Eu deixo os takes passando aqui do lado para vocês. Bora. Bora que a gente agora vai arrumar a festinha da Alexa, que é a filha da Gé. A Gé, ela do canal Jessica Paitra. A licitante de nutrição. E ela faz várias receitinhas, várias dicas maravilhosas lá. Eu sigo, elas sigam as dicas e ó, estou ficando torneadinha. Então vai lá seguir ela e vamos acompanhar ali a gente arrumando o aniversário da Lé. A Gé levou tudo, tá? A decoração, a toalhinha, os bichinhos, os bolinhos, os docinhos, tudo ela levou. Só pegou aí a mesinha da parte da cozinha comunitária e colocou aqui na casinha. Ficou parecendo que era decoração. Olha só como ficou lindo. Parece que a casinha faz parte da decoração, uma vez que o tema da festinha da Lé foi a fazendinha da Lé. Então, parece que foi encomendado para ela. Olha só que lindo. Olha o cuidado dessa mãe para fazer essa festinha, gente. Eu morro de orgulho das minhas amigas e vocês estão vendo porquê. Esse é o look que eu usei para a Niverda Lé. É o vestido super tranquilo, tá super confortável. A rasteirinha foi um problema. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que levar, né, para passar um final de semana no campo. E pode ter certeza que a rasteirinha não vai estar nesse vídeo. Aquele momento que a criança cansa, começa a pensar na vida, é sinal de que brincou e se divertiu bastante. A Elô adora ir para a estância Casa na Árvore. Ela já está me cobrando para ir novamente para ficar na casa da árvore de verdade. Logo a gente faz um vídeo sobre isso aqui. Olha só que coisa mais linda que ficou ali. A decoraçãozinha. A Lé estava gravando as coisinhas dela. E para a nossa alegria, o dia abriu e fez um sol lindíssimo. O vídeo de como arrumar a mala para o campamento eu vou deixar disponível para vocês. Os dois dias depois de subir isso daqui. Se você gosta de conhecer lugares, se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gosta de vídeo de moda, de vídeo de empreendedorismo. Já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal que tem muito conteúdo top chegando para vocês. Só tenho a dizer que é maravilhoso você sair um pouquinho da correria, da internet e passar uns diazinhos assim, desligado. Aqui não pega rede de celular, mas ali na cozinha pega wi-fi. Eles têm wi-fi aqui para você usar. Então se tiver uma emergência você consegue resolver. Mas está desligado das redes. Vou deixar uns takezinhos aí rolando dos nossos melhores momentos. E muito obrigada por me assistir até aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. O que a gente fala sobre moda, sobre como se vestir bem, gastar um pouco. Deixe seu like, deixe um comentariozinho. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.